Começando mais um vídeo aqui no canal, eu tô na Leroy Merlin, porque faltam materiais E aí, calma aí que eu tenho que gravar escondido Faltam materiais, o pedreiro mandou a gente vir comprar e a gente vem aqui Eu tô na área de tapete Mãe, olha aqui! Mãe, 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 mãe! Minha mãe... Ah, tá! Olha esse capaço Ai, eu não teria coragem de pisar no capaço do meu carcete Mano, é em forma de osso, velho, que da hora A qualidade tá um pouco diferente por causa do look Por causa do celular do Lucas, tá, gente? Que gracinha! Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês Olha o valor das pastilhas de vidro Então, gente Olha que da hora O pedreiro pediu, tipo, 20 sacos de areia Um saco de cimento de 25 quilos 4 argamassas, rejunte e por aí vai Eu queria fazer... Mãe, eu queria fazer assim a cozinha, olha Metro White Eu queria assim, ó Essa é a verdade da minha vida Só que eu li o valor do Metro Ah, gente, é lindo Metro White Lindo, né, gente? É uma peça dessa que é 43, querida Aí, enfim A gente tá andando aqui Olhando preços Olha aqui, que bonito Só que tá R$17,90 Vamos lá onde eles estão Ai, gente, essa loja aqui é muito grande É muito grande Nossa, isso é bonito, hein? Olha isso de baixo Da hora demais Pra ter um desse Não precisa tá rica não, filha Já viu isso aqui não tem aquele gabinete? Tem, ó lá, ó Meu gabinete tem aqui Meu gabinete tem aqui Aqui, ó Só que o meu é de outra cor Quer dizer, não é assim, né? E aqui tá o olho da cara e um rim vendido O meu aqui são duas gavetas e uma porta aqui, ó Nossa, aqui nem abre A minha corrediça é assim, gente Só que Vou te contar Tá meio difícil De montar Porque, né? As corrediças telescópicas É complicado mesmo Tipo, você bate, ó Ó, ó Ela não bate Mas tá caro também Tá R$717,00 O meu eu paguei R$280,00 Não, R$213,00 Aí A gente tá indo lá agora Na parte dos materiais Aí eu vou passando pelas cozinhas, né? E desejando um sonho de consumo Assim, de vez em quando Porque é demais, não é mesmo? Então, olha, a gente pica pau Pegou um chuveiro também Só pra gente tomar banho Só pra gente tomar banho no muro Porque lá em casa tá assim Não é R$8,80 Ou é gelado pra caramba Queimando o seu crânio Te derretendo Ou é... Nossa, eu vou me dando rasteira no óbito Ou é gelado demais E te congelando É quente demais Queimando o seu crânio Então, minha mãe tá comprando chuveiro É que não é barato mesmo Gente, olha o valor do Mop Deus me livre R$100,00 Não, não é Mop isso não Isso aqui não é Mop não Barredora de chão Noviça É uma vassoura Mas por ser uma vassoura da cara, né? Na loja a gente paga R$7,00 no meu comum Ai, meu Deus Mega ducha Ó, gente A gente pegou uma... É um rejunte, né, amor? De quantos quilos? Foi cinco esse? Cinco quilos Mota aqui E a gente tá indo Buscar as areias E os cimentos E é isso, Brasil Vamos lá Compramos, mas não tudo Compramos saco de areia Um saco de cimento de R$25,00 Compramos a quantidade de argamassa que ele pediu Só que areia, como já tem eu e o Lucas Minha mãe e meu pai Tem todo mundo aí no carro Teve que comprar só seis sacos de areia E é isso, gente É como se não sei se quando chega lá Olha o que a gente já tem aqui, ó Olha, gente Fechou a parede da nossa cozinha Nossa sala, né Já fechou a parede Agora só falta rebocar E já temos também A porta na nossa sala Então aqui falta rebocar, né Aqui já tem o contrapiso Que eu mostrei pra vocês Eu tô com o refletor na mão Já tem o piso Minha mãe comprou uma janela É aquela ali Ali tem o uísque E aí falta colocar piso aqui E fechar aqui de cimento Fazer aqui bonitinho Colocar cimento Fechar aqui certinho Rebocar, né Passar a massa corrida E tal E eu acho que Nossa Manda ele descer Depende de quando você pegar ele Ele não gosta não Ele morde, viu E referente ao azulejo Dali eu acho que a gente vai ter que acabar esperando um pouco Porque a gente tem muita coisa de casa Pra fazer, gente Muita coisa de casa Aqui, né Porque chegaram tem que aparecer Assim E aí, gente Como eu tava falando Naquela parede ali A gente quer colocar azulejo Mas por enquanto Eu acho que vai ter que dar uma segurada, né Porque Valor, né, gente Querendo ou não É caro Mas a gente vai dar segurada Mas esse ano a gente ainda faz esse azulejo aqui E aí o piso já tá aqui e tal Pra colocar, né O piso tá ali pra colocar Ele tá assistindo muito Star Wars, mano Que isso, gente A gente vai fazendo as coisas aqui E agora a gente vai lá na loja Linda Amores Começando mais um vídeo aqui no canal Ou pode até ser a continuação desse outro vlog Não é mesmo? Mas vamos lá É... A gente tá indo hoje na Leroy Merlin Comprar mais material aqui pra casa Que faltou E eu vou mostrar pra vocês as coisas que mudaram aqui A gente tá meio que sem luz Deixa eu... Eu acho que tem luz, sim Tem só essa daqui Mas eu tô com a... Com o refletor aqui na frente E eu vou mostrar quantas novidades já aconteceram aqui Vamos lá Ai, gente Chegamos Tô aqui dando uma olhadinha nos modelos Olha que lindo Olha esse que sonho de consumo Tô dando uma olhada nos modelos de cozinha Tem uma mais linda que a outra, né Ó Olha aqui, ó Para sério, né Vamos ali ver piso Gente, olha esses canteiros de quintal Olha esse Daqui é de suli, ó Lucas O que eu queria era esse, ó R$ 21,90 Raro Tipo um espacinho gourmet Que da hora Pra quem tem casa pequena Esse aqui é o ideal, sabe Decorativos, ó É isso que eu queria Metro White Eu mostrei na outra parte, é Voltando lá no carro Pra ir lá na parte do drive-thru Pra buscar Cimentos e areias Que faltam pra buscar Nossa, eu tremo demais a mão, né gente Coisa chata, deve ser horrível Ficar me assistindo Gente, não esquece do like Se inscreve no canal E é isso, vamos lá Que o importante é ter saúde E que eu tô mostrando tudo pra vocês Ó, gente Aqui é um tipo drive É drive-thru Fala, Lucas Que você vem com o carro aqui, ó Você vem com o carro aqui E você pede pra eles Eles carregam o seu carro Aí ali na frente, ó Esse é na Leroy Merlin do Interlagos, tá Ali na frente Tem o caixa Aí eles vão lá, conferem Você paga E aí tipo, eles mesmos carregam, ó Ó como que é Aqui é cheio Deixa eu sair pra mostrar pra vocês Olha a gente, se liga que da hora Bem cheio, ó Isso aqui é um estoque Na verdade O Lucas tá tirando as coisas Pra botar as coisas aqui Gente, olha O carro já tá carregado, ó Olha que da hora Da hora não, né Cheio de coisa Mas olha aquela máquina Como que ele pega as coisas A máquina suga o negócio Olha O saco E coloca no carro Olha que brisa Ele fez isso Com cimento aqui no carro Ele sugou com Com a máquina E jogou aqui Olha lá Que da hora né Aí o Lucas foi ali no caixa Agora Não sei se dá pra ver Ele foi ali no caixa Pra pagar E pra chamar o cara Pra conferir Mas tá tudo aqui no carro Tá dando o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham Muito gostado Então não esquece de deixar aqui embaixo O seu like Se inscrever no canal E atinar o sininho de notificação Que tá vindo muito vídeo massa Igual esse aqui pra vocês Tá bom? Me segue lá no Instagram também Tá aqui embaixo No box de informações E isso, amores Um beijo Fiquem com Deus E isso é da personal feature